Cara, na moral, botou pra correr, velho. Quem falar que não é porque é chute down. Quem falar que não é chute down. É... Família chute down. Cara, botou pra correr. Botou pra correr. Mano, um sugão arrancou 30%. E, mano, assim, não é por nada. A manada não tem taoísta aqui, tá ligado? Não tem nem a taoísta do lado dele, tá ligado? Chablau. É um dia que ele tá caindo ainda mais. Não, detalhe. Puto show, durazinho, cheio de taoísta. Não tem uma taoísta do lado dos caras aí, ó. Felipe tá jogando sem nenhuma taoísta do lado. Nenhuma. Tá o Mazda e o macarrão. Já tá meio DJ, hein? Mano, cê é louco. Essa demoeta é muito absurda. Meu capirota. É o DJ correndo, né? As taoísta, é chefinha! Bate, bate, 11K. Cara. Já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua... God Felipe, velho. Na moral, mano. Namorilhos. Né? God demais. Detalhe. Não tinha uma taoísta do seu lado. E do lado de lá tinha dois soros, pelo menos, que eu contei. Tais, tais, tais. É pra dar aquela alfinetada, né? Então, like, no chão, já vai olhar assim. Testarem. Tais, tais. Tais! Tais.